É que o Fallon ele é gay, sim, isso é verdade Ele assumiu brincando com a sua broderagem Eu sou gay, não aguento mais isso Ter amigo gay é como ter um marido Eu perguntei pra ele quem é o Mario Ele disse que comeu ele no armário Eu não entendi, então pedi pra ele me provar Logo chegou uma foto, bem suspeita